Olá, este é o segundo episódio da série Violão Expresso. Meu nome é Rafael Tomaz e hoje eu quero continuar ampliando suas possibilidades de acordes. Vou apresentar 15 tipos de acordes tétrades. As tétrades são acordes formados por 4 notas. A maneira mais simples é pensarmos que são extensões ou mesmo variações das tríades, que por sua vez são os acordes mais simples, de apenas 3 notas, separadas por distâncias de terças maiores ou menores. Podemos organizar as tríades inicialmente em 4 grupos. Maiores, Menores, Aumentadas e Diminutas. Além destas, podemos considerar também os acordes com 4ª suspensa, que possuem intervalos internos de 4ª justa e 2ª maior. As tétrades são estes mesmos acordes, estendidos. Para cada categoria é possível adicionar mais uma nota acima da 5ª do acorde. Para o grupo de tríades maiores, podemos adicionar a 7ª maior, a 7ª menor ou a 6ª maior. O mesmo pode acontecer com os acordes menores. As tríades aumentadas podem receber a 7ª maior ou a 7ª menor. As tríades diminutas podem receber a 7ª menor, formando o acorde meio diminuto, ou a 7ª diminuta, que é o mesmo que a 6ª maior, formando a tétrade diminuta. A tríade com 4ª recebe apenas a 7ª menor. Além destes 11 tipos de tétrades, podemos adicionar ainda mais 4 variações. A tétrade maior, com 7ª maior e 5ª diminuta. A tétrade maior, com 7ª menor e 5ª diminuta. A tétrade menor, com 7ª menor e 5ª aumentada. E a tétrade diminuta, com 7ª maior. Um bom exercício é utilizar as dicas do primeiro episódio do Violão Expresso para formar todos estes acordes no seu instrumento. Aproveite e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto